E aí, olha o cara aí, deixa eu tentar botar aqui. Fala, gurizada, boa tarde. E aí, Netuno, tudo bem? Tudo da paz e contigo, tudo certo? Tudo tranquilo. E aí, o que a gente tem de bom para os próximos jogos aí? Nós temos daqui a pouco Holanda e Senegal, só que esse jogo já está muito em cima. Não sei se as bets já estão muito ajustadas, mas mais tarde a gente tem aí País de Gales e Estados Unidos. No equilibrado, né? Primeiro, deixa eu puxar a sardinha. Acertamos tudo no jogo da Inglaterra, hein? Acertamos o back Inglaterra e acertamos o over goals, hein? Sobrou gol, hein? Sobrou gol no jogo, sobrou gol no jogo. Vou te falar que o jogo da Inglaterra saiu no prejuízo. Eu saí. Eu também. Mas o que vocês fizeram? O Harry Kane, cara, acabou comigo. Mas que aposta vocês fizeram? O Harry Kane ia ser o... Eu botei gol do Harry Kane. Gol e a dúvida. Mas depois ele virou garçom. A gente apostou errado ou o Kane que errou? Qual era a odd que vocês apostaram para o Harry Kane marcar? Odd 3 para gol do Harry Kane. É um pouco ruim. Não é muito bom, não. O jogo de Copa do Mundo não foi o maior de boa. Mas tá bom, tá bom. É errando que se aprende, né? É aprendizado. Agora a gente está aqui com o professor, com o especialista. E eu vou pegar todas as dicas. Eu vou confessar, eu estou com R$ 7,00 na banca. Só? R$ 7,00 na banca. Eu vou terminar a Copa do Mundo com R$ 500,00. Tu acha? Boa. Boa. Mas tem que pegar a indica do dinheiro tudo. Não. Eu vou pegar a indica dele agora. Agora eu vou precisar de dinheiro nessa ropa. Boa. Deixa eu falar para vocês. Esquece. Não. Por favor, nos ajude. Isso é um erro, viu? Isso é um erro porque é o seguinte. O acerto é você ter uma banca pequena. Qual é a primeira dica das apostas? Banca pequena. Vai começar nisso aqui. Começa com um pouquinho de dinheiro. Aquele dinheiro que não faz falta. O dinheiro da servo. O dinheiro da pizza. Jamais faça besteira de depositar dinheiro que pode fazer falta no final do mês. Então o primeiro passo é isso. Pouca grana. Diversão, recriação, beleza. Está tudo certo, entendeu? Não cometa um erro de botar muita grana aqui. Porque é muito complicado no início. Dá para a gente ganhar dinheiro? Dá. Mas é um processo longo. É um processo de anos para a gente chegar nesse ponto. Então é o seguinte. Está com sete de banca? Lindo. Vai com sete de banca e tenta terminar a Copa com 20. Entende? Numa gestão. Porque quando o cara tem uma banca muito pequena e ele faz esse pensamento. Pai, eu tenho uma banca de 20. Mas eu tenho que fazer mil no final do mês para pagar o condomínio. O condomínio, o conserto do carro, o gás. Ele vai começar a dar win para fazer esse lucro. Porque ele precisa rentabilizar muito. E por melhor que ele seja, pela melhor análise que ele tenha, por melhor que ele seja um apostador, ele vai errar. Porque faz parte do futebol erro. E aí ele vai quebrar a banca. E aí a pessoa entra nesse giro de deposita, tenta alavancar muito rápido, quebra. Deposita, tenta alavancar muito rápido, quebra. E isso é um giro que muita gente fica preso e perde muita grana. Tem gente que perde muita grana nisso, nesse giro de tentar ganhar dinheiro muito rápido. Então, pô, show. Tem uma banca pequena, show de bola. Vai ali, pô. Vou fazer uma grana para comprar uma pizza. Show. Fazer uma grana, comprar uma ceba. Show de bola, entendeu? Sempre com calma e paciência. Mas agora eu vou falar aqui, ó. Senegal e Holanda. É um jogo talhar... Ah, Senegal perdeu o Mané, né? Todo mundo já sabe disso. Como que o Senegal vai responder após perder o craque? A gente tem uma experiência de quando nós perdemos o nosso craque numa Copa do Mundo, depois a gente foi enfrentar a Alemanha e a gente viu o que aconteceu. Eu não sei se a proporção é a mesma do Mané, ou se ela não é até maior do Mané para a seleção de Senegal. Mas eu vejo esse jogo e a Holanda vindo com uma hora de 1,70 é um jogo também para ficar muito de olho numa entrada de uma aposta a favor da Holanda. Isso parece ter muito valor e no live pode ter mais valor ainda. Então, uma entrada a favor da Holanda pode ser bem interessante nessa partida. Eu também acho que a Holanda é a favorita. Hoje é? Hoje é. Inclusive, eu fiz uma dupla aposta, né? Inglaterra e Holanda. Eu não posso recuperar o que eu perdi agora. Boa, boa. Uma outra interessante, que é da mesma linha que a gente pensou no jogo da Inglaterra, que é para dois gols no jogo. A gente tem um over 2 a 1,80. Se tiver um gol ou zero gols, a gente perde. Dois gols devolve. De três gols para cima, a gente ganha. Também está na hora de 1,80. É bem interessante. Senegal é um time, pelo que a gente viu na Copa da África, ter uma certa organização tática, até o momento. Se a Holanda fizer o primeiro gol, pode acontecer o que aconteceu com o Irã. E aí o time se esculhamba, se bagunça dentro de campo, não sabe como agredir o adversário, deixa muito espaço lá atrás e a Holanda pode aproveitar bastante isso, porque recurso técnico a Holanda tem de sobra. Então, para esse jogo, eu daria essas duas dicas aqui. Uma entrada a favor da Holanda e outra a favor de dois ou mais gols nessa partida. Perfeito. Duas entradas muito sólidas. Mas eu acho que Estados Unidos e País de Gales é um jogo que não tem favorito. Difícil de apostar. Difícil de apostar. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. Eu acredito que o mercado que está colocando Estados Unidos como favorito nesse jogo, Estados Unidos está com 2,50. País de Gales a 13,40. O mercado pode estar se enganando aqui. Eu acredito que a gente pode vir a pegar uma entrada a favor de País de Gales. Bem interessante nessa partida. Mas é lógico, a gente precisa deixar a bola rolar primeiro. Para ver como os times vão se comportar dentro de campo. No seco, assim, no pré-live, sem olhar o jogo, eu iria numa dupla chance entre País de Gales e empate. Pelo valor da odd, entendeu? Vai ter uma odd próxima de 1,80, também 1,70. Eu iria nessa. E no live, depois que ver o jogo, se ver os Estados Unidos lá atrás, retroncado, saindo no balão, País de Gales lá em cima, botando posse de bola ofensiva em cima dos Estados Unidos, aí eu iria me expor num back, numa entrada a favor do País de Gales. Perfeito. E... Desculpa a minha ansiedade, mas deixa eu falar. Eu queria apostar amanhã. Tem como a gente colocar os jogos e ele dar umas dicas já? Bora. Por favor. Argentina e Arábia. Vai ter Argentina e sete. Vai apostar, Nath? Óbvio que eu vou anotar agora tudo. Gol do Messi. Tem gol do Messi? Vai ter do Lautaro. Tem gol do Messi. Tem do Lautaro. Vamos esperar ele falar, vai. Vamos ouvir o que ele tem pra dizer, por favor. Você já perdeu hoje. Você já perdeu hoje. Então, cara, calma. Calma. Calma que eu não vou nascer, não. Por favor. Vamos ouvir o homem. Essa da Argentina, eu não sei a ode do Messi aqui aberta. Mas aí pode ser uma interessante, viu? Essa ode pro Messi marcar. Desculpa. Desculpa. Obrigado. Valeu, Ventura. Todos juntos. Uma ode aí, ó. Acima de 2,5 pro Messi marcar, eu gostaria de marcar nela também. Me agrada. Entende? O Messi bate pênalti, bate falta. O time todo joga pra cima dele. É interessante esse back Messi pra marcar contra a Arábia amanhã, hein? Mas tem que ser de 2,5 pra cima. Não pode ser ode baixa, 1,60, 1,50. Aí, não. Tem que ser de 2,5 pra cima. É isso aí. Então, e pros outros jogos, o que você acha que dá pra gente... Dinamarca e Tunísia a favor da Dinamarca. Não tem muito o que tirar daqui. A Dinamarca jogou muito bem as eliminatórias. A gente pode dizer que dentro de campo a Dinamarca jogou um futebol tão bem jogado contra a França como a Inglaterra aí nesse pré-copa. É a grande surpresa que a gente teve nesse ciclo de quatro anos entre uma Copa e outra. Foi a Dinamarca. E eu também vejo uma entrada a favor da Dinamarca contra a Tunísia nessa casa de 1,60. Me agrada bastante. México e Polônia. Cara, aí o filho chora e a mãe não escuta, né? Esse México e Polônia aqui é osso duro. É carne de pescoço. Aqui tem que esperar o live, no pré-live nesse jogo. Eu não faço a mínima ideia do que pode acontecer. É um time que a Polônia joga totalmente pelo Lewandowski. Depende 100% dele. O México é um coringa. É uma incógnita. Ninguém sabe o que o México vai fazer. Às vezes o México... Todo mundo... A galera acha que o México vai jogar bem e não joga nada. O México não vai jogar nada e joga bem. O México, para mim, é uma incógnita. Precisamos esperar a bola rolar dentro de campo. E, para fechar, a gente tem a França e a Austrália. A França e sem Mbappé. Mas acredito que não tem muito valor essa odd da França. Está 1,30 nesse momento. Mas era a pedida. Esse jogo da França, embora ele parece ser um jogo fácil de apostar, é um jogo com valor muito curto, entendeu? Ele é muito curto porque um back é 1,30 na França, a gente começa quase a entrar dentro de um risco do futebol em si, entendeu? Então, amanhã, esse back e Messi para marcar é interessante. É legal. E um back e Dinamarca são os mais prováveis, entendeu? Então, México e Polônia, carne de pescoço e esse da França é uma aposta com valor muito curto. Então, é isso. Messi, para marcar a qualquer momento. E Dinamarca vencendo a boa para amanhã. Netuno. Vou confiar. Muito obrigado. Muito obrigado por fazer todos, vou tentar fazer todos ficarmos um pouquinho mais ricos. O churrasco da Copa vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, é isso. Mais regado. Até amanhã. Obrigado pela dica. Claro, é uma brincadeira. A gente aqui faz um estudo, né? Nada é garantido. O futebol é imprevisível. Mas aí, muito obrigado aí pelas dicas. É sempre um prazer tê-lo aqui. E até amanhã. Muito obrigado. Valeu, galera. Até amanhã. Um abraço. Um abraço.